Eita, até que enfim chegamos viu Ei, comece a promessa ai, eu não estou sabendo Comece a promessa ai Cala a boca, cala a boca Patrão senta uma promessa Fiz uma promessa para nós três rapaz Nós três, graças a Deus Chegamos viu E o sol quente está teninho Mas a promessa fica assim Ô no senhor Entra as nuvens ai meu pai Aí patrão, a promessa que o senhor vai subir de joelho E aí patrão? A promessa que eu fiz Foi para nós três, entendeu? Só botou eu e o Doutor no meio Você está entendendo alguma coisa Doutor? Como é que tu vai fazer a promessa e aí botar nós dois no meio? E essa promessa É o seguinte viu Tem coisa, é para vocês subir de joelho Nossa, fica de joelho É para subir de joelho É para subir de joelho e pronto Tu fez promessa? Mas eu fiz a promessa, que repagar a promessa é nós três Que eu fiz E você subir de joelho vocês dois Patrão, não vai valer Por que não vai valer? Porque nós estamos pagando Vai sim Nós estamos nesse instante que nós não vamos pagar a promessa não é? Mas o senhor quer pagar patrão Vai aí, vai aí Eu não posso pagar de joelho Não Bota a ginela Bota a ginela assim Bota a ginela no pé Eu não aguento não que a terra está quente Está quente Tem mais aqui Bicho é burro Bota assim ó Para não pegar o joelho que está quente Oi Eu vou dizer uma coisa para o senhor Vou dizer uma coisa para o senhor O que? Nem que o senhor não gosta Mas eu vou dizer Diga O senhor pensa que deu dó Deixa aí Deixa aí Deixa aí O senhor faz promessa Para pagar E a gente é quem paga o pacto Mas Tudo vale Aí Vocês não são mais funcionários Tudo vale Mas nós somos preguiçosos ainda mais Vai 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 que eu vou atrás Como é que pode o negócio de eu? É de juedo É de juedo É de juedo seu porra Me perdoe Me perdoe Eu já comecei a fazer raiva pelo amor de Deus Você está começando Vai sobe Eu vou atrás de vocês Agora eu quero ver você Você está com a mora de ser correndo essa escrava Bota Bora Bora Tem que pagar a promessa Como é que não pode? O pacto não faz uma promessa E a gente é quem paga Tudo vale Fica calado Fica calado Fica calado que Deus é maior Cala a boca Cala a sua boca também Ele é assim Ele é dois faridos Nós estamos pagando a promessa com Deus Não pode bater não Não pode bater não Isso é isso Ai Deus Maria Chega já lá em cima Hã? Não é para vocês ir correndo de juer não Não é para vocês ir correndo de juer não Correndo? Sim Como patrão? Correndo aqui Vai 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 logo Vai logo Está esquentando aqui Esse Dodô já está com maluco Você é vergonhista rapaz É assim né patrão Não é assim não Olha a joelha É de quatro Olha a joelha É de quatro É de quatro Até que fim Cheguei Nossa Senhora Pepe de Socorro Ai Promessa Já quase paga Já quase paga Ainda bem que eu tenho Esses funcionários Que pagaram para mim Minha promessa de joelho Mas Eu acompanhei eles Bravo Mas acompanhei assim mesmo Não sabe se vai ser evogado né patrão Por que vai ser evogado? Porque foi nós que paguemos Não mas eu não vim junto Mas não botou Oxi Desde o era para sair espalhar Entra Entra Vamos agradecer a Nossa Senhora Pepe de Socorro Pepe de Socorro Obrigado Obrigado Meu Pai Que Deus Ilumine o nosso caminho Pepe de Socorro Meu Santo Meu Padre Inciso Nossa Senhora Aparecida São Expedito São Expedito E São Jorge Né? Tem aí Nossa Senhora Come Damião Come Damião Viu? Nossa Senhora Viu? E o Coração Sagrado Né? Né? O Coração de Jesus Né isso? Tô pegando fogo Mas Deus é mais Eu tô cansado Mas a senhora do Pepe de Socorro Diminui mais essa escada Por favor Que eu tô morto Viu? Não é nós Senhora Viu? Não é nós Senhora É Monsego aqui dali É É Monsego né? É É Monsego É Monsego Ah Ó É Nóis Nós não só temos essa Mas pode ir né Patrão? Pode ir Patrão Pode ir pra onde? Não faça isso não Não ser dias úteis né Deixa assim Deixa assim Deixa assim Vamos rezar Pai Nosso que está no Céu Céu Pai Nosso Que está no Céu Que está no Céu Que está no Céu Santificado Vê a nós o nosso reino Seja feita a Vossa Vontade Assim na Terra ou no Céu O Pão Nosso que está na Terra ou no Céu Perdoa a nossa ofensa Assim como nós perdoamos Que a Pia dos Anílios Não enchei da interpretação Mas vai de mal Amém Pai, Filho e Espírito São Paulo Somos de palmas Pra todos os santos né? Todos os santos Isso Vamos sentir agora uma velinha Cê dá vela 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 Eu já fiz Qual foi o pedido que cê fez? O meu pedido já fiz O pedido que eu fiz Sim Foi pra me enrogaçado Ele esfirou Bicho 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 da cadeira Cê me para viu Cê me para Cê me para Cê me para Cê me para É porque meu joelho está doendo Viu? Passa também Pior foi o que eu fiz com o senhor Que eu subi de joelho Vem safado Vem pra cá velho safado Meu joelho se tivesse tão ruim Fui me pagar Viu? Cê me paga lá embaixo Viu? Cê me paga Cê infeliz Quase que eu perdi meu chapéu rapaz Olha o bichinho sábado na vida Isso todo mundo mais índio viu Tá vendo aí pessoal? Tá vendo? Viu? Pagaram a promessa Ainda aprontaram Ai meu Deus do céu Ah se eu não tivesse tão Se esses caras não fosse tão ruim pra descer Mas você me paga lá embaixo Cê me paga viu? Mas rapaz Olha o que fizeram comigo Nossa senhora de socorro Fica com Deus Que eu vou acabar de matar eles lá embaixo Viu? Promessa paga Agora os cordeiros vão tirar lá embaixo Cê me paga meu filho Viu? Olha o santo narrado lá embaixo Infeliz Mas rapaz Viu? Pagou zé? A água não é bebê rapaz Joga na minha cara a água Agora tô com a garganta sequinha Vai secar Vai secar né? Vai secar Você é cheio de piadinha né? Vai secar Vai secar Pra prender Pra prender Pra prender Cê me paga meu irmão Olha olha Cê me paga Cê me paga meu irmão Espera eu Espera Puta a mão que gelou agora Espera eu Seu véi da peste Espera eu satanás Viu? Fica do cabrunco Viu? Cê me paga meu irmão Viu? Fizeram perto de você lá embaixo Ai meu senhor Tanto degrau aí pra descer Ai meu joelho Meu joelho tá foda meu Deus do céu Ai meu senhor Ai meu irmão Tem escada demais Vou esperar o sol esfriar pra ficar aqui Esperar o sol esfriar pra descer Não aguento não Tem escada demais pra descer Olha o tanto que tem pra cima ainda Lá pra cima não volta mais Tem que descer mesmo assim mesmo Foi três horas pra subir agora E eu e cinco pra descer Viu? Mas eu pego esses dois filhos da peste Lá embaixo Pego Agora eu acabo com a raça deles Que fizeram comigo E agora eu tô com cedo Subi eu não subo mais não Mas eu acabo com eles Vou apontar com eles Eles nem sabem o que espera eles Eles nem sabem Ai meu joelho Ai meu Deus Ai que dor Ai que dor Ai meu Deus do céu Ai que dor Descer de banda assim que o joelho Não aguenta não Tá bom A garganta seca Sem ter mais nem um pingo d'água Pra beber Ai Jesus Ai dois infeliz Pra que eu trouxe esses dois pra Me pagar minha promessa Pra que eu trouxe vocês dois Vai Vai me infeliz Viu? Dois desgraçados Viu? Mas na fazenda eu me mato Vocês dois Viu? Viu? Nós fazendo eu mato vocês dois Seu dois infeliz Viu? Vem da peste Vem desgraçado Você me paga Vem da dor Vou pra quem não sabe Você agora vai de pé Seu lascado Se rir Vai de pé agora Vai de pé Vai de pé Vai de pé Vai de pé Vem da dor Vem da peste Vai de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Para ai Vem desgraçado Vai Deixa de grave Vem da peste Não tá de ninguém não Filho da peste Se vir Se vir Se vir Se vir Vem pagar a sua força por nós Rafa Olha meu dia Vem da vida Você me paga viu